Esta é de como os três reis magos veram a Belém a orar a Nostro Senhor Jesus Cristo. Eles sofreram os seus dois. Isto foi quando em Belém de Santa Maria nasceu e treze dias de cem aos três reis apareceram que cada um perceu o cem e na estrela conheceu como era Deus rei e porém de longe o foram ver. Música 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 Pois que das reis Nostro Senhor Cristo e seu linda GDC, por as anos feces tamo em que eles foi aparecer. Música 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 Música